A rodoviária de Goiânia, a assessoria de imprensa, nos informou que esses motoristas e essas companhias de transporte fizeram ali, optaram por fazer uma rota pela GO 080 sentido Nerópolis, que até 4 horas da tarde eles conseguiram cumprir todo o cronograma de viagem, não teve alteração aí em nenhuma venda de bilhete, então eles conseguiram fazer isso através de um monitoramento. E continuam fazendo isso, já que a todo momento surgem novos focos, novos pontos, na verdade, de bloqueio. Esses manifestantes, eles percebem muitas vezes, até a Lorena falou ali agora há pouco na entrada, mostrou ali um posto na lateral, que era muito comum as pessoas fazerem um desvio por ali, e os manifestantes percebendo isso, viram que tinha ali uma fuga, impedindo que essa concentração de veículos continuasse ali, foram para lá também. Por enquanto, então, a rodoviária diz que as passagens estão sendo emitidas normalmente e a rota seria essa, através da GO 080. Mas fica o alerta, enquanto esse bloqueio não terminar, principalmente ali no entorno de Anápolis, na BR 060, é bom que as pessoas realmente evitem tanto as viagens de carro, quanto de ônibus, evitem circular por ali até que se tenha uma decisão final. Lembrando que vale a gente reforçar aqui, muitas vezes você falou em greve dos caminhoneiros, o sindicato dos caminhoneiros reforçou que não faz parte, não compactua com isso, que são manifestantes de diversas profissões que estão envolvidas nesse protesto. Lembrando também, seguindo essas mesmas orientações, tem a prioridade lá de idosos, crianças, carga viva, carga perecível, mas muita gente reclamando dos prejuízos que tiveram durante o dia. Muitas pessoas não conseguiram chegar no trabalho, outras tinham consultas com médicos, estavam em veículos, não eram consultas de urgência, mesmo assim reclamando que os bloqueios, que os manifestantes que estavam no bloqueio não deixaram essas pessoas passarem e muitas, inclusive, mandando mensagens que não conseguiram nem retornar para casa. Muitas que estavam com destino para vir para a Goiânia, por exemplo, não conseguiram e não conseguiram voltar para a cidade de destino que era também no interior. É um branquinho, é uma situação muito complicada. Como você disse, manifestar é realmente permitido, é um direito livre, mas não atrapalhar a vida das pessoas que não têm nada a ver com isso. Volto com você.